Hi, sou Tati Pena Steli. Vou falar uma palavra. Tem uma neurologia. Hum, que que é isso mesmo? A palavra é... Especial. I am special. No, não sou especial. Assim, sim, me ajudam. Um especial. Uma coisa que eu lembrei. Estamos indo para a voz. Especial. Onde é a palavra mesmo? Hum, entende agora. Calma aí. Estou, estou, não. Eu me lembro que eu estava no aeroporto. E o que que ele ia um pouco achar em mim? Sabe o quê? Quer achar coisa de uma criancinha? Você é especial para isso? Enganados. Não sou especial. Não sou. Não sou especial, nem anjo, nem nada. Eu sou assim. Eu tenho orgulho. Morri. Ai, ai, minha barriga. Estou doente. Eu não sou doente. Eu não sou doente. Não sou doente. Não sou doente. Aqui é só, olha. Como não brilhar? Será que isso é doente? Não sou doente. Não, minha irmã. Olha. Gente, olha. Você não vai dar. Está. Eu não sou doente. Eu tomo água. A doadei essa. É isso. Não. Estou doente. Eu fiz várias vezes. Que a síndrome de Down não é esse tipo de doença. Nem da cabeça. Nem da barriga. Fica doente para ficar de cama. É provável que a síndrome de Down não é nenhuma doença. Não, 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 não. Portador. O que significa portador? A mim sabe aí? A palavra portador é aquele que se carrega. E todo mundo fala. E é muito chato essa palavra. Para mim é a palavra negativa. Agora eu volto até o assunto. Eu tenho simbilidade, mas não é portador. Não é aquilo que se carrega. Se for para carregar, é fácil para tirar. Eu não gosto dessa palavra portador. Para mim essa palavra é negativa. Não se urge nunca mais essa palavra. Estão ouvindo? Leve. Alto. Não. Ó. Grau. Só tenho óculos. Tá vendo? Eu não tenho nenhum grau. Nem leve, nem alto, nem forte. Não, não existe. Legal, né? Não tem grau. Não tem grau. Se tiver um grau. Assim, o teu 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 dando óculos. Assim, o meu ideal. Não tem grau. Essa que é a correta palavra. É só ler. Eu não sou anjo, eu não sou anjo, eu não sou anjo, eu sou aquela, mesma coisa, monjinho, eu não sou, gente, eu não sou monjinho, eu não sou anjo na mão pra, aquela, aquela, aquela rua, praia, praia ou pra shopping, não é pernão na mão, sou anjinho pra casa, vocês, sou uma coitadinha, não, eu não sou, não, estão enganadas. Não para, fica aí, assim digital é uma questão genética, entendeu? Ao todo que não é anjinho, não é doente e não tem galho. Não é especial, é o que afinal? E aí, a quem gostou dessa minha bandeira? Apesar dessas palavras? Só que se ensinar. Ó, pra quem não gostou, não chora para essas pessoas. Vai ser bem legal. E ó, não deixem de ficar em redes sociais. Escrevem nos comentários. Só pra vocês me seguirem no Youtube. Belezinha? Um grande beijo. Um grande beijo.